Eu não sou bonita. És bonita. Assim, com o escuro sou, não é? Não és bonita, és elegante. És bonita. Mas ao escuro não és mais, assim. Como ao sol, até que eu estou olhando de frente. Eu não sou assim. Contando uma história de padre, eu não sei que depois já bate a tua cabeça. Que história? Eu não tenho história. Passa uma vez a mim. Não. É? Não. Não. Conta uma história. Quer pensar se não há um tipo de gelada? Não há nada. Não há nada. Como está tu uma história? Eu já acabei de contar uma história minha. Posso contar muitas histórias? Não, porque eles começam a saber muito da minha vida. Teste a minha vida. Já basta o que basta. Já basta o que basta. Percebiste? Enfim... Tenho saudades de mim só, filho. O quê? Ah. Estás a ver o que há? Teve. Por isso é que ainda deixa mais saudades. Mais... Muito tempo, sem vez uma pessoa, tens saudades. Mas quanto mais tempo passa... Ah. Não há um toque nas galas. Antes das...